Como está? Eu sou o Dr. Fernando Lemos, coloproctologista, especialista das doenças do intestino, do reto e do ânus. Neste vídeo eu quero falar sobre aquelas pessoas que quando defecam, quando evacuam, chame como você quiser, algo sai para fora do ânus, ou pode retornar sozinho, ou algumas vezes tem que empurrar para dentro. Mesmo que você não tenha esse problema, preste atenção que isso aí pode acontecer com a sua vida ao longo do tempo, ou com algum familiar próximo e você vai ter essa orientação muito prática. Inclusive hoje tivemos cirurgias, duas delas eram de pessoas que defecavam e algo prolabavam, e as duas tinham que empurrar novamente para dentro, e estavam achando que era uma coisa e na verdade era outro detalhe. Antes de começar este interessante vídeo e muito prático, eu quero lembrar algo muito importante. É gratuito dia 6 de maio às 20 horas, marque essa data, 6 de maio às 20 horas, nós teremos um mini curso chamado Intestino em Primeiro Lugar. Será apenas uma aula que eu vou apresentar um protocolo, que nós denominamos protocolo Lemos, que ao longo desses meus 20 anos, eu fui organizando, fui aprimorando para tratar problemas intestinais, digestivos, problema com gases, e tudo isso relacionado com baixa energia, baixa libido, pessoas que têm piora de sintomas de depressão, ansiedade, cefaleca, tudo relacionado com a parte digestiva. É imperdível. Tem pessoas do mundo todo atrás deste protocolo. E vai ser gratuito dia 6 de maio às 20 horas, marque no seu calendário. Porém, porém, por um detalhe, só vai participar quem se inscrever. É gratuito. Embaixo aqui na descrição do vídeo, nós deixamos ali um link, você vai clicar, vai se inscrever gratuitamente para poder ter acesso ao nosso mini curso Intestino em Primeiro Lugar. Vamos lá. Pessoal, quase todo mundo, quando chega no meu consultório, e de qualquer colopro-artologista ao redor do mundo, e refere que vai defecar, vai evacuar, vai fazer cocô, vai ir aos testes, em termos que usam muito aqui na região sul, e dizem, algo vem para fora. Eu estou colocando as minhas hemorroidas para fora. É a primeira coisa que dizem, porque eu sempre falo que no retno ânus, tudo chama de hemorroidas, a pessoa que está com câncer e estão chamando de hemorroidas, não é culpa dos pacientes. É culpa de muitos médicos, não especialistas que acabam tratando, e em vez de encaminhar para o especialista, acabam postergando um diagnóstico correto e um tratamento correto. O que eu quero chamar a atenção para vocês é o seguinte, geralmente começa com a pessoa defecando, e algo vindo para fora, e retornando espontaneamente, ou seja, volta sozinho para dentro. Isso aí pode perdurar alguns meses. Depois do próximo passo, a pessoa defecar, fazer uma força, algo vir para fora, e a pessoa tem que fazer auxílio manual, empurrar para dentro para retornar. Até muitas pessoas de doutor, às vezes, dão uma tossida mais forte, ou levando um peso mais forte, e algo vem para fora, e eu tenho que ir em um banheiro pegar um papel para encurrar algo para dentro. E se a pessoa acaba não fazendo nada, muitas vezes acontece de prolabar, sair, não retornar mais, tem uma dor muito intensa, e às vezes o esfíncter, que é o músculo do ânus, esse esfíncter não tem um interno e externo, apertam demais, e pode encarcerar, ou até mesmo estrangular isso que veio para fora, tendo que muitas vezes fazer uma cirurgia de urgência. Geralmente, pode estar associado com esse prolapso na hora de defecar, com o nome correto, pode estar associado a algum sangramento, ou às vezes alguma coceira, alguma umidade na região do ânus. Outras pessoas sentem que defecam, não esvaziam tudo. Todas as pessoas, eu vou no banheiro e parece que vai vir bastante, mas vem um pouquinho. Outros dizem que tem sensação de que estão o dia todo com desejo de defecar, que nós chamamos de T-mesmo, e tem outras pessoas que só tem esse prolapso, e não tem sintoma nenhum associado, não tem sangramento, não tem dor, não tem nada. Só o que eu quero frisar em relação a este vídeo é o seguinte, preste atenção. Pode ser uma doença hemorroidária de terceiro ou quarto grau, que é os vasos que estão descendo e prolabando? Pode, pode, comum, mas pode ser um pólipo, que nós operamos hoje, era um pólipo pré-pumoral, já com displasia de alto grau, que o paciente estava empurrando para dentro ao longo dos anos, achando que era hemorroidas, inclusive estava usando tomadas para tratar hemorroidas, e na verdade era um pólipo pré-pumoral, que nós fizemos a cirurgia, conseguimos ressecar por baixo do reto, sem precisar abrir a barriga, ele tinha um pólipo grande, com uma base bem larga, nós tivemos que fazer uma mucosectomia, que tinha um pedaço da mucosa do reto, para ressecar, como também pode ser uma coisa que é muito comum, chamado papila de reto crescida, que nós chamamos de papiloma, ou papila hipertrófica, é muito comum em pessoas que têm o intestino preso, pessoas que fazem força para defecar, pessoas que trabalham muito tempo sentada, pessoas que andam muito de moto, de bicicleta, de cavalo, outras pessoas que comem alimentos muito condimentados, nós temos um vídeo que eu falo sobre alimentos que deixam as fezes ácidas, a cirurgia que nós assistimos, que acontece com todas as pessoas, tem alguns alimentos que deixam as fezes ácidas, e porque todos nós temos umas papilas anais, que são umas glândulas dentro do reto que nós nascemos, elas ficam entre 4 a 7 centímetros para dentro, e ao longo da vida elas podem crescer, outra coisa que o crescimento não são gestações, pessoas também que aumentam muito de peso, de obesidade, e muitas vezes o que prolaba são os papilomas, outra coisa que pode prolabar é o reto, chama-se prolapso retal, pode descer o reto, e com o termo que pode ser todo reto, nós chamamos de procedência retal, esse prolapso de reto geralmente são em pessoas que tiveram muitos filhos por parto normal, constipadas, intestino preso severas, que levantou muito peso ao longo da vida, pessoas que são muito idosas, então esses fatores podem acontecer, como também pode acontecer, é mais incomum, mas eu já tive alguns quantos casos ao longo da minha vida, como colopatologista, sendo câncer, um tumor que prolabou, então assim, o resumo, não fique passando pomadinha, supositório, usando remedinho para dor, empurrando para dentro, achando um jeitinho de reduzir isso que está prolabando, vá no polopatologista, se não tem para a cidade, viaja, se não tem para o teu convênio, junta um dinheirinho e pague, eu sei que às vezes é caro, mas saúde nós só temos uma, cuide dela, a gente gasta dinheiro com tanta bobagem, e às vezes a saúde a gente tem que economizar, ao máximo, eu sei a situação difícil que estamos vivendo, e mais uma vez eu lembro, não esqueça o dia 6 de maio, às 20 horas, aqui embaixo você tem que clicar no link, para se inscrever para o minicurso, embaixo da descrição do vídeo, olha embaixo, você vai clicar ali, você vai também, se você gostou do vídeo, dá um like, curta, é algo que não te custa nada, mas para o nosso canal, para nós podermos manter aqui, fazendo esses vídeos, é importante o teu like, e também se inscrever no canal, não confunda se inscrever no canal, com desinscrever-se, que é importante também para nós, para se inscrever no minicurso, no minicurso, você tem que clicar no link, que está aqui embaixo, e eu vou te esperar, todos vocês, lá nesse nosso minicurso, no dia 6 de maio, de 2021, às 20 horas, ok? Te espero lá, e um abraço a todos, e até o próximo vídeo. E aí E aí